Para que serve a assim chamada reforma política? Reforma política. Distritão, parlamentarismo, voto distrital. Para que serve isso? Para ferrar o Lula e pagar os bancos. A reforma política quer o sistema do distritão. O distritão é uma forma de reeleger sempre esse congresso que está aí. O mais corrupto e reacionário da história do Brasil. Essa é uma das razões. Mas lá no fundo a verdadeira razão do distritão é ferrar o PT, ferrar o Lula e arrumar uma grana para pagar os juros dos bancos e dos rentistas. A reforma política também quer o sistema do voto distrital. O voto distrital funciona assim. Você pega num estado, reúne todos os pobres, todos os negros e põe num distrito. E pega todos os brancos e ricos e distribui nos outros distritos restantes desse estado. Ou seja, os pobres e os negros elegem um deputado e os brancos e ricos elegem todos os outros deputados. Ou seja, isso é uma forma de ferrar o PT, ferrar o Lula e guardar dinheiro para pagar os juros dos bancos e dos rentistas. A reforma política quer o sistema do parlamentarismo. Parlamentarismo é assim. Numa eleição o povo elege o Lula presidente. Mas o Congresso continua corrupto e reacionário. Aí o Lula vira presidente, rainha da Inglaterra. E o parlamento corrupto e reacionário elege o primeiro-ministro, o José Serra, o maior dos ladrões. Porque o José Serra é o cérebro que está atrás dessa ideia do parlamentarismo. Ou seja, é para ferrar o PT, o Lula e guardar dinheiro para pagar os juros dos bancos e dos rentistas. A reforma política também vai arrumar uma grana gorda, gordíssima. 3,6 bilhões de reais para financiar as campanhas eleitorais. Isso significa que os parlamentares, ladrões e corruptos, que não conseguem mais dinheiro com o Odebrecht nem com o Joesley, vão ter grana para se reeleger. Ou seja, isso é para ferrar o PT, o Lula e guardar dinheiro para pagar os juros dos bancos e dos rentistas. A reforma política tem a cara da chamada reforma da Previdência. Eles dizem que a reforma da Previdência é para ajustar as contas. Não tem como ajustar as contas com uma reforma da Previdência. O Brasil hoje gasta 70% do PIB, ou seja, 70% de tudo que o Brasil produz, o Brasil usa para pagar os juros dos bancos e dos rentistas. Não há reforma da Previdência é para punir os velhinhos, nada mais é do que uma forma de guardar dinheiro para pagar os juros dos bancos e dos rentistas. É por isso que esse governo corrupto e ladrão não quer dar, por exemplo, aumento aos servidores públicos. De novo, é para guardar dinheiro para pagar os juros dos bancos e dos rentistas. Qual é a saída? Dar o calote na dívida. Não pagar todos os juros dos bancos e dos rentistas. Mas para isso, é preciso tirar os ladrões e os corruptos de onde estão. Basta isso. Obrigado. 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 Obrigado.